LIVRO I O autor censura os gentios, que a religião cristã e o banimento do culto aos deuses atribuem as calamidades do mundo e a recente assolação de Roma pelo ferro-godo. Agita o caso dos bens e dos males, comuns, então e sempre, a bons e maus. REBATE AS CÍNICAS OBJEÇÕES COLHIDAS NAS VIOLÊNCIAS DOS SOLDADOS AS MULHERES CRISTÂNAS. PRÓLOGO MOTIVO E PLANO DA PRESENTE OBRA A gloriosa Cidade de Deus prossegue em seu peregrinar através da impiedade e dos tempos, vivendo cá embaixo, pela fé, e com paciência espera a firmeza da mansão eterna, enquanto a justiça não se converte em juiz, o que há de conseguir por completo, depois, na vitória final e perfeita paz. Nesta obra, que estou escrevendo, conforme promessa a minha, e te dedico, caríssimo filho Marcelino, empreendo defendê-la contra esses homens que a seu divino fundador preferem as divindades. Trata-se de trabalho imenso e árduo, mas conta com o auxílio de Deus. Não ignora o esforço necessário para convencer os soberbos de todo o poderio da humildade. A humildade faz a seusitude concedida pela divina graça, não usurpada pelo orgulho humano, transcender a todas as culminâncias do mundo, volúveis joguetes do tempo. O rei fundador de tal cidade revelou a seu povo esta norma da suprema lei, Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. A alma inflada de presunçoso orgulho apropria-se, porém, desse atributo soberano e deleita-se neste elogio, perdoar os vencidos e reprimir os soberbos. Falarei, pois, da cidade terrena, senhora dos povos escravos e, por sua vez, dominada pela paixão de dominar, e coisa alguma calarei do que a razão determinante deste escrito pede e minha inteligência permite. CAPÍTULO, I. ADVERSÁRIOS NO NOME DE CRISTO, A QUEM DURANTE A DEVASTAÇÃO DE ROMA OS BÁRBAROS EM REVERÊNCIA A CRISTO PERDOARAM? Não é, com efeito, da cidade terrestre que saem os inimigos contra quem se torna preciso defender a cidade divina. Alguns, sem dúvida, abjurando o erro de sua impiedade, nela reentram e voltam a ser cidadãos muito fiéis, mas, por outro lado, quantos ódios acesos, quantos corações fechados pela ingratidão aos benefícios do Redentor, benefícios de tal maneira evidentes, que essas línguas estariam hoje mudas para a blasfêmia, se os ímpios, acossados pelo gládio inimigo, não houvessem encontrado nos santos refúgios a vida que seu orgulho tão mal emprega. Não são esses adversários do nome de Jesus Cristo aqueles mesmos romanos que em nome de Jesus Cristo os bárbaros pouparam. Atestam-no as capelas dos mártires e as basílicas dos apóstolos, que em plena desolação de Roma abriram o seio a quantos, cristãos ou gentios, nele buscavam refúgio. Até o sagrado limiar o furioso inimigo banhava-se em sangue, mas nessa barreira e raiva assassina se expirava. Para esses lugares alguns vencedores, tocados de compaixão, levavam aqueles que, mesmo fora de tais recintos, haviam poupado, para subtraí-los a mãos mais ferozes, eles próprios também cruéis e impiedosos pouco mais longe, desarmados quando se aproximavam dos lugares em que lhes era interdito que o direito da guerra permitira alures. Detinha-se, nos santuários, a ferocidade que faz vítimas, embotava-se a cupidez que quer cativos. Assim escapou à morte a maioria desses caluniadores de nossa era cristã, que atribuem ao Cristo os males que Roma sofreu, o benefício da vida, por eles devido ao nome do Cristo, não é a nosso Cristo, porém, que atribuem, e sim ao destino, quando, se maduramente refletissem, no que suportaram de infortunios poderiam reconhecer a providência, que se vale do flagelo da guerra para corrigir e pulverizar a corrupção humana e, atormentando com semelhantes aflições almas justas e meritórias, faz que, depois da prova, passem a melhor destino ou as retém na terra para outros desígnios. Quanto, porém, à milagrosa proteção de que o nome do Cristo se cercou em toda parte nos mais divinos e amplos edifícios, designados à multidão como oferecedores de maior espaço ao refúgio e à clemência, clemência nova, até então desconhecida por vencedores, por bárbaros ferozes, não deveriam atribuí-la ao cristianismo, dar graças a Deus e acorrer-lhe ao nome com sincera fé, para fugirem aos suplícios do fogo eterno. Esse nome vários não usurparam senão para evitar as angústias da morte presente, porque de todos quantos vezes insultarem com cínica disfaçatez os servidores do Cristo muitos não escapariam ao gládio ensanguentado, se não se acobertassem com o falso título de servidores de Jesus Cristo. E agora, com soberba ingratidão, delirantes de impiedade e de coração perverso, correm ao suplício das trevas eternas, insurgindo-se contra esse nome, em que se refugiaram, mentindo, para fluir da luz temporal. CAPÍTULO II. Em tempo algum houve guerra em que, em reverência aos deuses dos vencidos, os vencedores os perdoassem. Abre as histórias de todas as guerras, quer anteriores à fundação de Roma, quer posteriores a seu nascimento e a organização de seu império, lide-as mostrai-nos estrangeiros, inimigos, senhores de cidade conquistada, que tenham poupado aqueles que sabiam estar refugiados nos templos de suas divindades, mostrai-nos algum chefe bárbaro que, em cidade por ele forçada, haja ordenado se poupasse toda pessoa surpreendida neste ou naquele templo. Não vê Aneias Priamo, imolado no altar, extinguir com o próprio sangue o fogo por ele mesmo consagrado? Diomedes e Ulisses degularam os guardas da cidadela e, apoderando-se da estátua da deusa, ousaram tocar-lhe com as mãos ensanguentadas as fitas virginais. Não é verdade, porém, que, depois, as esperanças dos filhos de Danão esvaneceram ou lhe escaparam das mãos, porque, depois, triunfam, depois entregam Troia à espada e às chamas, depois, ao pé dos altares em que se refugia, degolam Primo. E de modo algum Troia pereceu por haver perdido Minerva. Para que Minerva perecesse, nada perdera. Quem sabe se os guardas? Sim, com certeza, porquanto, mortos os guardas, puderam roubá-la. Não era a estátua que velava pelos homens, mas os homens que velavam pela estátua. E o culto público punha a pátria e os cidadãos sob a guarda dessa deusa, impotente para guardar as seus próprios guardas. CAPÍTULO, 3º. Imprudência grande a de os romanos crerem que os deuses penates, incapazes de guardar Troia, haviam de ser-lhes úteis. Eis, por conseguinte, a que Deus e os romanos se felicitavam de confiar à tutela de Roma. É digno de imensa compaixão. E insurgem-se contra nós, quando assim falamos de suas divindades, e não se ensurgem contra seus poetas. Longe disso, pagam para prendê-los, honras e salário público a seus olhos não passam de justa recompensa de tais professores. Pois bem, o grande poeta Virgílio, entrega as mãos da infância por ser o mais excelente e sábio, a fim de as crianças, imbuídas em sua leitura, não a esquecerem com facilidade, porque, uma vez penetrado pelo primeiro perfume, o vaso conservará por longo tempo o aroma. Virgílio, como íamos dizendo, mostra-nos Juno, inimigo dos troianos, sublevando contra eles Aulo, rei das tempestades, raça que odeio, exclama, navega no terreno, para a Itália conduzi-lhe um e seus penates vencidos. É, pois, a penates vencidos que a prudência devia recomendar à cidade de Roma, a fim de assegurá-lhe a vitória. Mas Juno fala como mulher irritada, não sabe o que diz. Se assim, escutai, então, o próprio Enéas, o predoso Enéas, Panto, filho de Ótreis, sacerdote da cidadela do templo de Apolo, encarregado das coisas sagradas, de nossos deuses vencidos, arrastando pela mão o neto, chega, desvairado, à porta de minha casa. Esses deuses, que o herói não receia dizer vencidos, não lhe são confiados à tutela mais do que aquele próprio é deles, quando lhe dizem, Troia confia-te seu culto e seus penates. Assim, esses deuses Virgílio os declara vencidos e, para escaparem aos vencedores, não importa por que meio, confiados a ser humano. E Roma, sabiamente confiada a semelhantes de seus protetores. E não poderia, então, ser devastada, se não os perdesse. Honrar como tutores e patronos esses deuses vencidos, que é, se não votar seus destinos a nefastos auspícios e não a divindades bemfazejas. Não é, porventura, infinitamente mais sábio acreditar não que Roma, evitando perdê-los, conjurasse a própria ruína, e sim que estariam de há muito perdidos, caso Roma não os tivesse generosamente posto sob a proteção de seu poder? Quem não vê, depois de breve exame, como é fútil a presunção de ser invencível sob a tutela de defensores vencidos e de a perda de suas divindades atribuir à própria, confiência, quando, para perecer, basta ver querido protetores perecíveis? Oh! Não! Quando em seus versos assim nos falam dos deuses vencidos, esses poetas já não são caprichosos artesãos de mentira, mas homens dotados de coração, cuja sinceridade tal confissão exprime. Deixemos, todavia, para tempo e lugar mais convenientes o desenvolvimento dessas considerações. Volto, agora, ao assunto de que estava tratando, impaciente de com derradeiro argumento rebater a ingratidão desses blasfemadores que ao Cristo atribuem os males que sua perversidade sofre com tamanha justiça, tão indignos de perdão e perdoados por amor ao Cristo, sem que o advirtam, e cuja arrogante demência aguça, agora, contra o nome divino as línguas sacrílegas que, para salvá-los da morte, falsamente usurparam, pusilânimes línguas, mudas até a pouco nos lugares santos, seguros refúgios, invioláveis muralhas que os preservaram, os ingratos, do furor inimigo e de onde se lançam, inimigos furiosos e repletos de maldição, contra seu libertador. CAPÍTULO IV. O Templo de Juno em Tróia ninguém livrou das mãos dos gregos, as basílicas dos apóstolos, entretanto, protegeram do furor dos bárbaros todos quantos nelas se abrigaram. Troia, como afirmei, Troia, mãe do povo romano, não pôde, nos templos das divindades, defender seus próprios cidadãos contra as chamas inimigas, contra o gládio dos gregos adoradores dos mesmos deuses. Na casa da própria Juno, o terrível Ulisses e Fênix, sentinelas escolhidas, velam os despojos. Amontou-se, no lugar, vindos de toda parte, os tesouros de Troia, roubados aos santuários em chamas, as credências dos deuses, as taças de ouro maciço e mais presa a tomada ao inimigo. Em torno, de pé, crianças e trêmulas mães. Assim, o local consagrado a Deusa tão importante não é escolhido para servir de refúgio, mas de prisão aos vencidos. O santuário dedicado não a qualquer obscura divindade, confundida no rebanho da plebe divina, mas a irmã, a mulher de Júpiter, a rainha de todos os deuses, comparo agora com as basílicas dos apóstolos. Para aqueles lugares eram levados os despojos dos deuses e de seus templos consumidos pelas chamas, não para devolvê-los aos vencidos, e sim para dividi-los entre os vencedores. Para estes santos lugares é reconduzido, com veneração e honras, qualquer objeto que reconheçam pertencer-lhes. De um lado, liberdade perdida, grilhões, do outro, liberdade salva, não mais escravos. Lá, rebanho humano amontoado pelo inimigo, aqui, prisioneiros conduzidos à liberdade pelo inimigo compassivo. Lá, finalmente, o templo de Juno, escolhido de preferência pela soberba culpidez dos civilizados gregos, aqui, as basílicas do Cristo, preferidas pela misericordiosa piedade desses bárbaros ferozes. Mas será que os gregos, vitoriosos, não respeitam os templos das divindades a que rendem culto? Esses templos talvez constituam refúgio em que o gládio, o cativeiro não tem o atrevimento de atingir os desgraçados troianos. Quem sabe se a narrativa de Virgílio não passa de poética mentira? Não, não. É o fiel retrato da costumeira desolação de cidade em poder do inimigo. CAPÍTULO 5 – PARECER DE CÉSAR SOBRE O ESTILO COMUM DOS INIMIGOS DESTRUIDORES DE CIDADES VENCIDAS CAPÍTULO 6 – O próprio César, segundo o testemunho de Salústio, verídico e famoso historiador, César, em discurso contra os conspiradores proferido no Senado, expõe este selvagem costume, virgens raptadas, crianças arrancadas aos braços das mães, mulheres entregues aos ultrajes dos vencedores, casas e templos saqueados, armas em toda parte, cadáveras em toda parte, em toda parte sangue e luto. Se não falasse dos templos, acreditaríamos que de ordinário a vitória respeitasse as moradas divinas. Agora não é vencedor estrangeiro que templos romanos devem recear, mas Catilina e seus cúmplices, as pessoas mais nobres de Roma e do Senado. CIDADÃOS PERVERSOS, DIRÃO, E PARRECIDAS, PORQUE ASSASSINOS DA PÁTRIA? CAPÍTULO 6 – Nem os próprios romanos tomaram cidade alguma em que houvessem perdoados vencidos refugiados nos templos? Mas por que nos perdermos em meio de tantos povos que se guerrearam, sem jamais pouparem os vencidos refugiados nos templos de suas divindades? Fixemos os olhos e a lembrança nos romanos, esses mesmos romanos de quem, conforme dizem, o grande merecimento reside em perdoar os vencidos e reprimir os soberbos e relevar injúrias, de preferência a vingá-las. Depois de tomarem e destruírem tantas cidades fluorescentes, para o Império estender-se ao longe, a que templos, salvos da ruína geral, costumavam conceder à vida e à liberdade dos vencidos. E faziam-no? E os historiadores de suas façanhas calam semelhante clemência. Qual nada? Procuram tanto o que louvar e deixariam no ouvido testemunhos de piedade a seus olhos de tal modo recomendáveis. Marco Marcelo, ilustre nome romano, vencedor da cidade de Siracusa, chora, dizem, a extraordinária vítima é o quem vai ferir e, antes de derramar-lhe o sangue, derrama lágrimas por ela. Que digo? Até cuida de salvaguardar a honra do inimigo, porquanto, antes de ordenar o vitorioso assalto, proíbe de maneira expressa qualquer violência contra os corpos. No entanto, a cidade foi destruída, como só ia acontecer na guerra, e narrativa alguma nos assegura tenha vencedor tão virtuoso e clemente designado este ou aquele templo para inviolável abrigo. Seria semelhante fato esquecido pela história, que não lhe esquece as lágrimas, nem o edito protetor da castidade. Fábio, destruidor de Tarento, é louvado por haver-se abstido de pilhar os deuses. Havendo-lhe seu escriba perguntado o que decidira fazer da rica presa, deu-lhe resposta cujo sal lhe temperou a moderação do procedimento. Perguntou ao escriba como eram as estátuas a que se referia. Quando soube que várias eram colossais e armadas, deixemos aos Tarentinos, disse, seus irritados deuses. Ora, os fastos de Roma conquistadora não omitem as lágrimas e a virtuosa compaixão de Marco Marcelo nem o comedimento espirituoso e irônico de Fábio. Como silenciariam sobre a clemente predade que houvesse permitido aos templos deste ou daquele Deus subtraírem alguns homens à escravidão ou à morte? CAPÍTULO 7 O que houve de crueldade na destruição de Roma aconteceu de acordo com os costumes bélicos, o que houve de clemência procedeu do poder do nome de Cristo. Assim, ruínas, homicídios, pilhagem, desolação, incêndio, horrores cometidos no recente desastre de Roma, tudo se deve às usanças guerreiras. Mas o fato estranho, o fato novo, a ferocidade dos bárbaros transformada nesse prodígio de clemência que escolhe, que designa ao povo as mais amplas basílicas como refúgio onde ninguém será ferido, de onde pessoa alguma será arrancada, para onde os vencedores mais humanos levarão os cativos a fim de assegurá-los a liberdade, de onde os mais cruéis não poderão tirá-los a fim de reduzí-los a escravos, devem-no ao nome do Cristo, à era cristã. Quem não vê é cego, quem o vê em silêncio, ingrato, quem se ensurge contra as ações de graças, louco? Ninguém de bom senso atribuiu aos costumes ferozes dos bárbaros. Quem lhes assombrou, freou, admiravelmente abrandou as mentes assim truculentas e ferozes foi ele, que por boca do profeta a longo tempo dissera, castigar-lhes-ei as iniquidades com o cajado e os pecados com os flagelos, mas não os privarei de minha misericórdia. CAPÍTULO VIII. Graças e desgraças comuns, na maioria, a bons e maus. Mas alguém perguntará por que, nesse caso, estendeu-se aos ímpios, aos ingratos a misericórdia divina. Por quê? Sem dúvida porque emanou de quem, todo dia, faz o sol erguer-se sobre os bons e os maus e chover sobre os justos e os injustos. Embora vários deles, pensado nisso, corrijam-se da impiedade pelo arrependimento e outros, na dureza impenitente do coração, desprezando as riquezas de sua bondade e paciência, em tesouro em qual era para o dia da vingança e do juízo, em que a infalível justiça recompensará a cada qual segundo suas obras, a paciência de Deus convida os maus à penitência, como os flagelos adestram os bons na paciência. E como a misericórdia de Deus abraça os bons para auxiliá-los, sua severidade apodera-se dos maus para castigá-los. Com efeito, prove a divina providência preparar para os justos, no futuro, bens de que os injustos não gozarão e para os ímpios males pelos quais os bons jamais serão atormentados. Quanto aos bens e males temporais, a providência que se fossem comuns aos e outros, a fim de o homem não apetecer com demasiada avidez os bens que vê também nas mãos dos maus e não evitar vergonhosamente os males que, de ordinário mesmo, afligem os bons. Há muita diferença, entretanto, no uso do que se chama boa ou má sorte. Quem é virtuoso não se orgulha de uma, nem se deixa abater pela outra. Para o mal a infelicidade temporal não é castigo, senão porque a felicidade o corrompeu. Com frequência, porém, na dispensação dos bens e dos males, mostra Deus de modo evidente seus desígnios. De fato, se agora aplicasse pena visível a todo pecado, nada ficaria reservado, segundo pensamos, para o juízo final. Por outro lado, se hoje todo pecado escapasse a castigo manifestamente imposto pela divina justiça, ninguém acreditaria, em absoluto, na providência. Diga-se o mesmo quanto à prosperidade temporal. Se, algumas vezes, Deus, por liberalidade visível, não a concedesse a quem, orando, lhe a pede, de iríamos não estar a seu alcance e distribuí-la, se jamais a negasse, a gente ficaria pensando não dever servi-lo, senão para ser assim recompensado e semelhante culto não seria, de forma alguma, escola de piedade, mas de avareza e interesse. Assim, malgrado partilharem das mesmas angústias, bons e maus não se misturam, por estarem confundidos nas provações. A semelhança dos sofrimentos não elimina a diferença entre os sofredores e a identidade dos tormentos não estabelece identidade alguma do vício e da virtude. Sob a ação da mesma chama, o ouro brilha, fomega palha, o mesmo debulhador quebra a espiga de trigo e separa o grã, azeite e lia não se misturam de jeito nenhum, embora espremidos do mesmo lagar. Assim como o mesmo cadinho testa, purifica e funde no amor as almas virtuosas, e dana, extermina e devasta as ímpias, assim também, na mesma aflição, os maus protestam e blasfemam contra Deus e os bons rezam e o bem dizem. Não interessa a tanto o que a gente sofre, mas como sofre. Remexidos de igual maneira, o lodo exala o horrível mau cheiro, o ungüento, suave perfume. CAPÍTULO, NONO, CAUSAS DOS CORRETIVOS QUE FLAGELAM POR IGUAL BONS E MAUS Em semelhante calamidade pública, que sofreram os cristãos que, no tocante à fé, não reverta em seu progresso. Se, antes de mais nada, pensassem humildemente em seus pecados, de que a cólera divina se vinga, enchendo o mundo de espantosas catástrofes, embora muito longe de serem criminosos, dissolutos ou ímpios, julgar-se-iam de tal modo isentos de culpa, que não tivessem necessidade de espiá-la por meio de alguma pena temporal. Dado não haver fiéis, cuja vida, por irrepreensível que seja, às vezes não ceda aos instintos carnais e, sem cair na enormidade do crime, no abismo da libertinagem, não se abandone a certos pecados, raros ou cometidos com frequência inversamente proporcional à gravidade, onde encontrar quem, diante de tais monstros de avareza, orgulho e luxúria, cuja iniquidade, cuja impriedade desecrável constrange Deus a flagelar a terra, conforme a antiga ameaça, quem, volto a perguntar, seja perante eles o que deve e com eles conviva como é preciso conviver com semelhantes almas. Quando se trata de esclarecê-los, censurá-los e, mesmo, repreendê-los e corrigi-los, com bastante frequência, funesta dissimulação nos detém, ou preguiçosa indiferença, ou respeito humano incapaz de afrontar alguém já de se perturbado, ou temor a ressentimentos que poderiam causar-nos prejuízo e prejudicar-nos no tocante a esses bens temporais cuja posse nossa cupidez cobiça, cuja perda nossa fraqueza receia. Embora as pessoas de bem odeiem a vida do mal e tal aversão as preserva e do abismo que espera os réprobos, a saída deste mundo, essa fraqueza indulgente com as mortais iniquidades, por medo a represalias contra as próprias faltas, faltas leves e veniais, diga-se de passagem, essa fraqueza, salva da eternidade dos suplícios, é de justiça que seja com o crime castigada pelos flagelos temporais, é de justiça que, no envio providencial das aflições, sinta o amargor da vida que, embriagando-a com doçuras, a dissuadinho de oferecer aos maus a taça de salutar a amargura. Se, todavia, a reprimenda e correção dos pecadores forem transferidas para a época mais favorável, no interesse deles mesmos, de medo a que se tornem piores ou impeçam a iniciação dos fracos nas práticas da piedade e da virtude, oprimindo-os, desviando-os da fé, nesse caso já não se trata de cupidez, e sim de prudência e caridade. O mal reside em que aqueles cuja vida testemunha profundo horror aos exemplos dos maus poupem os pecados dos irmãos, porque lhes receiam a inimizade, porque temem ser lesados em interesses, é verdade que legítimos, mas demasiado caros a homens em viagem neste mundo, guiados pela esperança na pátria celeste. Não é, com efeito, somente dos mais fracos, integrados na vida conjugal, com filhos ou desejosos de tê-los, pais e chefes de família a quem o Apóstolo se dirige, para ensinar-lhes os deveres cristãos dos maridos para com as mulheres, das mulheres para com os maridos, dos pais para para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos empregados para com os patrões, dos patrões para com os empregados. Não é somente deles que o amor acerta os bens temporais ou terrestres, cuja posse ou perda lhes é dolorosa em demasia, tira a coragem de afrontar o ódio dos homens cuja vida criminosa e infame e detestam. Os próprios fiéis, elevados a grau superior de vida, livres do vínculo conjugal, sóbrios no comer e no vestir, sacrificam muito frequentemente a reputação, a segurança, quando, para evitarem os ardes ou a violência dos maus, abstêm-se de censurá-los e, sem se deixarem intimidar por ameaças, por mais terríveis que sejam, ao extremo de lhes seguirem os sinistros exemplos, não se abalançam, porém, a repreender o que se recusariam a imitar. Talvez salvassem muitos, se cumprissem o dever de censurar, que deixam ceder ao medo de expor a reputação e a vida, já não se trata agora da prudência que ambas mantêm em reserva para a instrução do próximo, mas da fraqueza que se comprassem palavras lesongeiras e, no falso o dia dos julgamentos humanos, receia a opinião do mundo, os sofrimentos e a morte da carne, fraqueza agrilhoada pela cupidez e não por dever de caridade. Eis por que quando praza a Deus punir a corrupção dos homens com penas mesmo temporais, os bons são castigados de mistura com os maus, castigados como eles, não por viverem como eles, mas por gostarem como eles, embora menos, da vida temporal que deveriam desprezar. Graças a tal desprezo, suas reprimendas possivelmente conseguiriam a vida eterna para os maus. Se não pudessem tê-los como companheiros nos caminhos da salvação, pelo menos saberiam suportá-los e querer-los como inimigos, pois, enquanto vivem, a gente sempre ignora se podem ou não mudar para o melhor. Mais culpados ainda é aqueles a quem pela boca do profeta se diz, esse homem morrerá em seu pecado, mas de sua vida pedirei contas a quem deve olhar por ele. Com efeito, as atalaias, os pastores dos povos não são constituídos na Igreja senão para tratar os pecados com inflexível rigor, mas, embora estranho ao santo ministério, não é por completo isento de falta o fiel que vê muito a repreender-nos que lhes estão ligados por laços sociais e, não obstante, lhes poupa advertência ou censura, por medo de que seu ressentimento perturbe nos bens de que faz legítimo emprego, mas com o ilegítimo grado do coração. Outra causa de serem as pessoas de bens submetidas aos flagelos temporais é querer o Senhor revelar ao espírito humano a força de sua piedade e permitir ao homem demonstrar o amor desinteressado que lhe tem. Capítulo 10 Prejuízo algum causa aos santos a perda das coisas temporais? Reflete nessas considerações e vê se a homens de piedade e fé aconteceu algum mal que não possa tornar-se verdadeiro o bem. Em caso afirmativo, não teriam sentido estas palavras apostólicas, sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas perderam tudo quanto possuíam. Perderam a fé? Perderam a piedade? Perderam os bens do homem interior, rico aos olhos de Deus? Eis a opulência do cristão, a opulência do apóstolo, que nos diz, é de grande proveito a piedade que se faz acompanhar de prudência. Nada trouxemos para este mundo, dele nada devemos levar. Se temos com o que viver e vestir-nos, fiquemos contentes, porquanto quem quer ficar rico cai nas ciladas do tentador, perde-se nos desejos insensatos e funestos que precipitam o homem no abismo da morte. A cupidez é a raiz de todos os males. Escravos de tal paixão, vários desviaram-se da fé e enveredaram por caminhos dolorosos. Ora, quem, na ruína de Roma, perdeu as riquezas terrenas, se as possuía conforme o ensinamento desse pobre por fora, mas rico por dentro, isto é, usando o mundo como se não o fizesse, pôde exclamar com o homem vulnerável as tentações mais rudes, no saí do seio de da minha mãe e não voltarei para o da terra. O Senhor deu-me tudo, o Senhor tirou-me tudo. O que me aconteceu aconteceu porque aprove a Deus. Bendito seja o seu nome. Servo fiel, sua riqueza é vontade do Senhor. Tal submissão aumenta-lhe a reserva espiritual, não se aflige por ser abandonado, em vida, pelas coisas que logo mais, ao morrer, deve abandonar. Quanto aos mais fracos, que, sem ao Cristo preferirem esses bens, lhes tiram certo apego, a dor de semelhante perda fê-los perceberem o pecado. Sofreram na proporção do percurso por eles feito nos caminhos da dor, conforme as palavras do Apóstolo, que há pouco lembrei. Não convinha que o ensinamento de experiência vingasse o longo desprezo à palavra? Com efeito, dizendo, os que querem tornar-se ricos caem na tentação, o Apóstolo não censura o emprego das riquezas, mas o desejá-las, tanto assim que noutra passagem recomenda aos ricos do mundo não serem altivos, nem porem as esperanças na instabilidade das riquezas, mas em Deus vivo, que em abundância nos dá todas as coisas, para delas gozarmos, e serem benfeitores, ricos em boas obras, generosos, darem esmolas e erguerem sobre esses tesouros de caridade o sólido fundamento do futuro, a fim de alcançarem a vida eterna. Grandes benefícios consolaram de perdem insignificante os fiéis que assim se utilizavam de seus bens. A fácil distribuição de esmolas causou-lhes a alegria maior que a tristeza provocada pela perda, ainda mais fácil, das magras poupanças da cupidez. A terra podia consumir o que não quiseram tirar-lhe. Com efeito, os cristãos que ouviram este mandamento do Senhor, não amontoeis para vós tesouros escondido na terra, onde o verme e a traço o devoram, donde os ladrões o tiram e roubam, mas amontoai para vós tesouros no céu, onde o ladrão, em absoluto, não penetra, onde o verme nada pode corromper, pois onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração, ficaram sabendo, no dia das tribulações, como foram inteligentes, não desprezando o Mestre e verdadeiro, o mais fiel e invencível guardião de seu tesouro. Se muitos se aplaudiram de haver confiado seu ouro a certos esconderijos que o acaso preservou da visita do inimigo, quais não devem ter sido a segurança e alegria dos crentes que, por depositarem fé na palavra divina, os transportaram para os lugares cujo acesso é impossível? Eis porque nosso caro Paulino, bispo de Nola, que pela pobreza voluntária trocou seus bens e pela opulência espiritual a opulência do mundo, do fundo do coração, quando o cativo dos bárbaros, durante o saque de Nola, dirigia esta prece a Deus, segundo ele próprio nos disse, Senhor, não deixeis que, por causa de ouro e de prata, me submetam a torturas, mas, pois sabeis onde tudo quanto possua de meu se encontra. Tudo estava escondido onde o divino profeta das calamidades do mundo lhe recomendara esconder e entesourar. Assim, portanto, os fiéis, dóceis aos mandamentos do Senhor, que lhes ensinam de como devem entesourar, souberam desviar das mãos dos próprios bárbaros seus haveres temporais. Quanto àqueles que tiveram de arrepender-se de sua desobediência, aprenderam emprego a dar aos referidos bens, se não pela sabedoria, capaz de prevenir-lhes a perda, ao menos pela experiência que a seguiu. Mas, disse-á, bons cristãos foram torturados, para revelarem o esconderijo de seu tesouro. Não puderam revelar, nem perder o bem que os tornava bons. Se a revelarem onde haviam ocultado as riquezas preferiram sofrer, não eram bons. Tais homens, capazes de tantos sofrimentos pelo ouro, precisavam ser advertidos de quantos mais necessitariam poder ser por Jesus Cristo, a fim de aprenderem a amar quem enriquece de felicidade eterna aqueles que sofrem por ele, preferindo ao ouro e à prata, deploráveis causas de sofrimento, salvos pela mentira e deitados a perder pela verdade. Nas torturas ninguém perdeu Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo, ninguém salvou um ouro, senão negando o ouro. Assim, ensinando-os a amar bens incorruptíveis, as torturas lhes eram, quem sabe, mais úteis que os bens, cujo amor consumia de estéreis angústias seus miseráveis possuidores. Mas vários, embora nada tivessem, foram torturados, isso porque ninguém acreditava neles. Talvez desejassem ter, não escolheram a santa pobreza e necessitariam aprender que tais suplícios não são impostos às riquezas, mas à paixão pelas riquezas. Houve alguém que, fazendo profissão de vida melhor, não tendo ouro, nem prata escondidos, mas passando por ter, haja sido torturado? Ignoro. Pois bem, mesmo que tenha havido quem, nos tormentos, confessasse a santa pobreza, confessava, sem dúvida alguma, Jesus Cristo. Vítima de bárbara incredulidade, nenhum confessor da santa pobreza poderia sofrer, sem alcançar celeste recompensa. CAPÍTULO, 11º. FIM DA VIDA TEMPORAL, PROLONGADA O BREVE Prolongada fome, dizem, consumiu o grande número de cristãos. Não é outra provação que a piedosa paciência dos verdadeiros fiéis transforma em vantagem sua. Para aqueles que mata, a fome representa, como a doença, completa a libertação dos males desta vida, para os que poupa, lição de abstinência mais rigorosa e jejuns mais prolongados? Quantos outros cristãos porém, trucidados, engolidos pela inesorável morte que se multiplica de maneira espantosa? Sorte cruel, mas comum a todos os destinados a esta vida. O que sei não haver morrido pessoa alguma que não devesse morrer um belo dia. Ora, o fim da vida reduz à igual medida a mais longa e a mais curta, pois coisa nenhuma é melhor, ou pior, ou mais longa, ou mais curta na igualdade do nada. Que importa, pois, de que espécie de morte morremos, se, depois de mortos, não podemos ser constrangidos a morrer de novo? Como as peripécias diárias da vida suspendem, por assim dizer, sobre cada cabeça mortal ameaça de número infinito de mortes, não é melhor, pergunto, enquanto perdura a incerteza da que há de vir, sofrer apenas uma e morrer do que continuar viva e o recear todas? Não ignoro que nossa covardia prefere viver longo tempo no temor de tantas mortes a morrer uma vez para não continuar receando nenhuma. Uma coisa, entretanto, é o que causa horror aos sentidos e à imbecilidade da carne, e outra, à convicção esclarecida e profunda do entendimento. A morte não representa nenhum mal, sucede-se à vida santa, não pode ser mal, senão pelo acontecimento que a segue. Que importa, por conseguinte, a seres necessariamente voltados à morte ou acidente de que morrem? Importa, isso sim, o lugar para onde vão, depois da morte. Ora, os cristãos sabem que a morte do pobre bom entre os cães que lhe lambem as feridas é incomparavelmente melhor que a do rico que expira na púrpura e no linho. Pois bem, como poderiam essas mortes horrendas prejudicar os mortos, se viveram bem? CAPÍTULO, 12º. O SEPULTAMENTO DO CORPO HUMANO DE NADA PRIVO O CRISTÃO, EMBORA LHE SEJA NEGADO. Nessa espantosa messe de cadáveres, quantos fiéis ficaram privados de sepultura? Trata-se de infortúnio pouco temido por fé viva, que tem por certo nada poder a sanha dos animais contra a ressurreição dos corpos de suas vítimas, das quais não perecerá um só cabelo da cabeça. Teria afirmado a verdade, não tem mais, em absoluto, quem mata o corpo e não pode matar a alma, se a engenhosa crueldade dos assassinos pudesse sufocar nos cadáveres inimigos o germe da vida futura. Salvo se houver alguém bastante insensato para pretender não deverem os assassinos do corpo ser temidos antes de o matarem, antes da morte, mas depois da morte, depois de o haverem matado, porque podem privá-lo de sepultura. Se ainda lhes fosse possível fazer algum mal a cadáveres, seriam falsas estas palavras do Cristo, quem mata o corpo e nada mais pode. Que! falsas as palavras da verdade, longe de nós semelhante blasfêmia. Está escrito disporem os assassinos de certo poder no momento de matarem, por ser o corpo sensível ao golpe que o mata, mas, em seguida, nada mais poderem, por ser o cadáver desprovido de sensibilidade. A terra, é verdade, não recebeu o corpo de grande número de cristãos, mas, em tal caso, quem os tirou do céu e da terra, cheios por completo da presença daquele que sabe donde chamar a vida tudo aquilo que criou. Diz bem o salmista, derramaram-lhes o sangue, como água, em redor de Jerusalém e não havia que quem os enterrasse. Mas assim fala mais para exagerar a crueldade dos carrascos do que para deplorar a infelicidade das vítimas. Dura e cruel aos olhos dos homens, essa morte de seus santos é preciosa aos do Senhor. O resto, com efeito, providências relativas aos funerais, escolha da sepultura, pompa do interro, tudo isso é consolo dos vivos, não dos mortos. Que! honras fúnebres aproveitariam esse ímpio? Então, para o justo seria verdadeiro infortuno a mediocridade ou a ausência de sepultura. Numeroso cortejo de escravos fez ao voluptuoso rico exéquias magníficas aos olhos dos homens, muito mais brilhantes, porém, aos olhos de Deus, as que o ministério dos anjos ofereceu ao pobre coberto de úlceras. Não lhe erguem aos restos mortais túmulo de mármore, mas levam-no para o seio de Abraão. Vejo rirem aqueles contra quem defendo a Divina Cidade, entretanto, seus próprios filósofos menosprezam a preocupação com o sepultamento e, frequentemente, exércitos inteiros pouco se incomodam, ao morrerem pela pátria terrena, com o lugar em que jazerão seus cadáveres e a que animais servirão de pasto. Assim, puderam dizer os poetas com gerais aplausos, o céu cobre sem túmulo. Que loucura, portanto, essa, de ultrajar os cristãos por causa de cadáveres deixados em sepultos, céus fiéis foi prometido que a própria carne e todos os membros, acordados do profundo sono no seio da terra, no mais secreto abismo dos elementos, onde, num abrir e fechar de olhos, tornar a vida e ser restituídos à primitiva integridade. CAPÍTULO 13. RAZÃO DO SEPULTAMENTO DO CORPO DOS SANTOS Isso, contudo, não é motivo para deixar com desdém ao abandono os despósios dos mortos, em especial os dos justos e dos fiéis, órgãos e instrumentos do Espírito Santo para toda boa obra. Se a roupa do pai, o anel ou objeto semelhante é mais precioso para os filhos na medida em que sua piedade filial é mais terna, que cuidados não nos merece nosso corpo, que nos está mais intimamente ligado que a roupa, seja qual for. Com efeito, o corpo não é apenas ornamento do homem, adjutório exterior, faz parte de sua natureza. Essa causa dos derradeiros deveres de piedade solenemente prestados aos justos dos velhos tempos, a pompa de suas exéquias, os cuidados com sua sepultura e as ordens que eles mesmos, durante a vida, confiavam aos filhos, para sepultamento ou trasladação de seus restos mortais. O cuidado para com os mortos, segundo o testemunho do anjo, atraz sobre Tobias as bênçãos de Deus. E nosso Senhor mesmo, que vai ressuscitar no terceiro dia, divulga a boa ação da Santa Mulher que lhe ungiu os membros com precioso perfume, como para sepultá-lo por antecipação. E o Evangelho lembra com louvores aqueles que, à descida da cruz, lhe recebem piedosamente o corpo, o cobrem com sudar e o depositam no sepulcro. Tais exemplos em absoluto não provam que os cadáveres conservam qualquer sensibilidade, e sim que a providência de Deus vela os despojos dos mortos e esses deveres de piedade lhe são agradáveis, por demonstrarem fé na ressurreição. No caso há, demais, salutar ensinamento para nós, a saber, quão grande pode ser a paga das esmolas feitas à pobre, enquanto dotado de sensibilidade e vida, seus olhos de Deus nada se perde dos caridosos tributos que lhe prestamos aos restos inanimados. Há outras recomendações relativas ao sepultamento, à trasladação de seus corpos, em que os santos patriarcas quiseram deixar entrever a inspiração profética. Mas não é oportuno aprofundar, agora, semelhantes mistérios, basta o que acabamos de dizer. Se, por conseguinte, a falta de coisas necessárias ao sustento da vida, como o alimento e o vestuário, provação cruel, mas impotente contra a inalterável paciência do homem virtuoso, longe de desarragar-lhe do coração a piedade, a exercita e fecunda, não é bem mais verdadeiro que não poderia a falta das solenidades fúnebres perturbar o repouso da alma na santa e bem-aventurada mansão. Que, na desolação de Roma e onde outras cidades, os últimos deveres tenham, pois, faltado aos cristãos pouco importa, não foi falta dos vivos, que nada puderam fazer, nem o infortúnio para os mortos, que nada puderam sentir. CAPÍTULO XIV – CATIVEIRO DOS SANTOS, A QUEM JAMAIS FALTOU CONSOLO DIVINO Mas cristãos foram levados cativos. CAPÍTULOS Foi o cúmulo da infelicidade, se puderam levá-los para alguma parte onde não tenham, em absoluto, encontrado Deus. Apresentam-nos as santas Escrituras consolo também a tal adversidade. As três crianças, Daniel e outros profetas foram cativos, porém Deus jamais deixou de consolá-los. Não abandonou os fiéis sob a opressão dos bárbaros, que também eram homens, quem não abandonou um profeta nas entranhas mesmas do monstro. A que nossos adversários preferem rir a crer, entretanto, acreditam, fiando-se em seus autores, que o célebre músico Arilde Metini, precipitado do navio no mar, foi recebido e levado à margem no dorso de um delfim. É, porventura, menos crível a história de nosso profeta. Sim, por ser mais maravilhosa, e é mais maravilhosa porque nela intervém mais poderosa a mão. Capítulo 15º Régulo, de quem fica exemplo de cativeiro espontaneamente sofrido por motivos religiosos, que, apesar de tudo, não lhe puderam ser de proveito, porque adorava os deuses, tem estes, contudo, mesmo entre seus homens ilustres, nobilíssimo exemplo de cativeiro voluntário, por causa de religião, trata-se de Marco Atílio Régulo, comandante dos exércitos do povo romano e cativo em Cartago. Os cartagineses preferem recuperar seus soldados a conservar presos os soldados romanos, enviando, a Roma, em companhia de embaixadores, para propor a troca, mas obrigam-no, por juramento, a retornar a Cartago, caso não merecesse acolhida a proposta que ia fazer. Parte, julga, porém, desvantajosa a república pretendida a troca e dissadia o Senado de aceitá-la. Depois, sem que a isso o forçassem os concidadãos, fiel à palavra empenhada, regressou a Cartago, onde o esperava a morte em meio a suplícios atrozes, inventados para ele. Encerram no estreito caixão de madeira, todo eriçado de agudos pregos, em que, obrigado a manter-se de pé, se encontrar apoio algum, se não à custa de horríveis dores, morre, estenuado, além de tudo, por não dormir. É, sem dúvida, a justo título que se exalta à virtude desse homem, maior ainda que seu infortúnio. Entretanto, jurara pelos deuses cujo culto, hoje proibido, e, conforme dizem, a causa de todas as calamidades do mundo. Se por conseguinte, os deuses venerados por interesse na felicidade temporal, quiseram ou permitiram sofrer esse tal suplício generoso observador da fé jurada, poderiam acolher a deles algo pior quanto é perjuro. Seja-me permitido tirar dupla indução desse raciocínio. Tal respeito de regula aos deuses, que a fidelidade que, segundo acredita, deve ao juramento não lhe permite permanecer na pátria, nem retirar-se para qualquer outra parte, não hesita em retornar ao meio de seus mais cruéis inimigos. Parece-lhe resolução vantajosa presente vida? O horrendo fim que teve prova-lhe o erro. Por seu exemplo mostra de nada servir para a felicidade temporal o culto aos deuses, pois, em recompensa de seu devotamento a ele, é vencido, levado cativo e, como prêmio da fidelidade com que guardou o juramento feito pelo nome deles, encontra a morte, morte horrível, e suplícios até então desconhecidos. Se a piedade para com os deuses não recebe, se não depois desta vida, o correspondente salário de felicidade, por que motivo caluniar o cristianismo? Por que dizer que Roma não deve à ruína senão à infidelidade, pois, malgrado o mais inviolável apego a seus altares, homens, veio a tornar-se desafortunada como reglo? Talvez haja essensato que, em face de verdade tão clara, leve o orgulho e a cegueira ao extremo de pretender não possa a cidade inteira, que honra a tais deuses, ser infeliz, mas um homem apenas sim, como se o poder deles fosse mais interessado na conservação de vários homens. Mas que não é de um só, como se a multidão pudesse alguma vez deixar de ser composta de indivíduos. Dirão que régulo, cativo, torturado, é feliz por causa da virtude interior? Pois bem, procurem, então, a verdadeira virtude, que possa, também, tornar feliz determinada cidade. Uma coisa não é a ventura da cidade e outra é do homem, pois toda a cidade não passa de sociedade de homens que vivem unidos. Ainda não quero, em absoluto, discutir a virtude de régulo. Basta semelhante exemplo obrigá-los à confissão de que não devem servir os deuses por interesse nos bens corporais, nas vantagens passageiras, exteriores ao homem, porque régulo prefere renunciar tudo isso a trair-lhes o nome tomado por testemunha. Que esperar, por conseguinte, dos insensatos que se gloriam de um cidadão assim, mas receiam se pareça com ele a cidade? Se não receiam, reconheçam que infelicidade como a de régulo pode acontecer à cidade fiel tal como ele ao culto dos deuses e parem de caluniar o cristianismo. Como, porém, agitou-se o caso dos cristãos levados cativos, que os imprudentes e impudentes escarnecedores da religião salvadora reflitam em tal exemplo e se calem? Se para os deuses não é vergonhoso que a dor a dor seu dos mais escrupulosos tenha, para observar o juramento feito pelo nome deles, renunciado à pátria, sem esperar outra, e em mãos dos inimigos esgotado, em prolongada agonia, todos os refinamentos de inaudita crueldade, com que direito exprobar a fé cristã pelo cativeiro de vários fiéis, que, à espera e infalível da pátria celeste, sabem-se estrangeiros no próprio lar. CAPÍTULO 16. PODERAM CONTAMINAR-LES A VIRTUDE DO ANIMO OS ESTUPROS QUE, SEM CONSENTIMENTO DA VONTADE, ACASO DURANTE O CATIVEIRO PADECERAM AS SANTAS VIRGENS? Acreditam, sem dúvida, cobrir de opróbrio os cristãos, quando ao sombrio quadro do cativeiro acrescentam o das violências feitas a mulheres, mocinhas e até mesmo religiosas. Ora, no caso não é a piedade, nem a fé, nem a virtude chamada castidade, mas apenas o nosso pensamento que se abandona a inquietações entre o desassossego do pudor e a calma da razão. Assim, ao invés de responder a nossos inimigos, cuidemos e consolar nossas irmãs. Logo de início, fique assentado que a virtude, princípio essencial de vida santa, de sua sede, a alma, comanda os membros do corpo e o corpo é santificado pelo uso de vontade santa. Enquanto essa vontade permanecer constante e firme, advenho que adivinhar ao corpo ou do corpo, se impossível evitá-lo sem pecado, somos inocentes do que lhe acontece. Das violências, porém, de que o corpo é passivo algumas há capazes de nele produzirem outra sensação, diferente da dor. Ora, tal atentado não priva a alma da castidade por ela abraçada, mas aumenta-lhe o pudor. Treme a acreditar em certa adesão do espírito a ato em que talvez tenha sido impossível a carne manter-se indiferente. Assim, pois, que coração se recusaria a perdoar as infortunadas que se mataram para não sofrerem semelhantes outrages? Quanto as que não quiseram matar-se, para não se defenderem do crime alheio praticando o outro próprio, quem poderia acusá-las, sem incorrer na acusação de estar louco? CAPÍTULO 17 – MORTE VOLUNTÁRIA POR MEDO À DESONRA OU À PENA Se a ninguém é permitido matar, por sua própria autoridade, nem mesmo criminoso, pois nenhuma lei concede semelhante direito a quem quer que seja, toda pessoa que se mata é omissível. E, por isso, se o crime de Judas nos é justamente odioso e a verdade afirma haver-lhe o desespero acrescido e não espiado o parricídio, pois seu abominável arrependimento, incrédulo à misericórdia de Deus, lhe fechou todas as vias de salutar a penitência, não deve ajudar a pessoa a abster-se ainda mais do assassino de si mesma quando a consciência nada tem que espiar de maneira assim cruel. Judas mata-se, entretanto, não é da morte de Jesus Cristo apenas, mas também da sua pessoa que morre culpado, por causa de seu crime, mas do segundo crime, é que o se mata. CAPÍTULO 18 – VIOLÊNCIA E LIBÍDO ALHEIA QUE EM SEU CORPO, FORÇADO, CONTRA A VONTADE SOFRE A MENTE PURGUE? POR QUE, POIS, ALGUÉM QUE NÃO FAZ MAL ABSOLUTAMENTE NENHUM A QUEM QUER QUE SEJA HAVERIA DE FAZÊ-LO A SI MESMO? MATANDO-SE, POR CONSEGUINTE, MATARIA A PESSOA INOCENTE, A FIM DE PREVENIR CRIME ALHEIO? COMETERIA ATENTADO PESSOAL CONTRA SI MESMA, PARA EVITAR QUE PECADO ALHEIO SE COMETESSE NELA? Talvez receie ser manchada pela impureza alheia. Tal impureza não pode manchá-la, se a mancha, já lhe não é estranha. Como, porém, apodicice a virtude da alma e a fortaleza, sua constante companheira, a torna capaz de suportar todos os males, de preferência com sentir no mal, e ninguém, apesar de perseverante e casto, pode responder pelos acidentes de que a carne é passível, mas somente pela adesão ou recusa da vontade, quem seria insensato ao extremo de acreditar-se decaído da castidade por quem em sua carne se exerce farta a paixão que lhe é estranha? Se a castidade se perde assim, com certeza já não é virtude da alma, já não se conta no número dos bens constitutivos da vida santa, mas no dos bens temporais, como as forças, a saúde, a beleza e outras vantagens semelhantes, cuja alteração nada tira a sabedoria, nada a inocência dos costumes. Se a castidade é semelhante a esses frágeis bens, por que dar-se a gente ao trabalho de salvá-la, mesmo com o perigo da vida? Se a bem da alma, encontra-se à mercê da violência exercida sobre o corpo? Que digo? Resistindo aos assaltos da volúpia, a santa continência santifica o próprio corpo e, com a inquebrantável perseverança da intenção, a santidade do corpo conserva-se íntegra, pois a vontade perseverante de usar de maneira santa o corpo, o corpo, tanto quanto dele dependia, da vida, deixa o poder de fazê-lo. A santidade corporal, com efeito, não consiste na integridade dos membros preservados de todo o contato, porque em muitas circunstâncias ficam expostos a violências, ferimentos e com frequência sua saúde exige operações horríveis de ver. Por malícia, ignorância ou casualidade, de verdade, mande parteira desvirgir na determinada moça. Não é insensato julgá-la profanada na santidade do corpo, visto haver perdido o ímã. Enquanto a alma persiste na resolução pela qual o corpo se tornou merecedor de ser santificado, a violência de paixão alheia a violência. Não é insensato julgá-la profunda. Não é insensato julgá-la profunda. Concluamos, ao contrário, que, enquanto a alma permanece pura, o corpo oprimido pela violência nada perde da santidade, o que não acontece, quando, apesar de íntegro, a santidade da alma é violada. Mulher alguma tem o que em sua pessoa punir com morte voluntária, quando o pecado alheio a reduziu à força, tem menos ainda, antes de sucumbir, pois cometeria o homicídio certo, embora incerta ainda sobre o crime, sobre o crime alheio. Sustentamos, por conseguinte, que, se a vontade permanece casta, quando o corpo sucumbe, o crime não é da vítima, mas do opressor. É claro o argumento. Ousaram resistir àqueles contra quem defendemos a santidade interior e a santidade corporal das mulheres cristãs ultrajadas no cativeiro? Capítulo 19. Lucrécia, que se matou por haver inestuprado Exaltam, porém, a castidade de Lucrécia, nobre dama da velha Roma. Profanada, quanto ao corpo, pela nefanda paixão do filho de Tarquínio, revela o crime do infame jovem Acolatino, seu marido, e Abruto, seu parente, ambos nobres de nascimento e coração, liga-os por juramento de vingança e depois, não resistindo à dor, não podendo suportar semelhante ultraje, Koenigar, o fruto de homens de mercados de fortaleza, liga-os por misericórdia. Desculpe, Do obsceno desejo do filho de Tarquino distingue, no vergonhoso caso, a casta vontade de Lucrécia. Impressionado não pelo congresso dos corpos, mas pelo divórcio das almas, exclama, eram dois, mas apenas um praticou adultério. Mas a vingança cai mais terrível sobre a cabeça inocente. O criminoso parte para o exílio, em companhia do pai, Lucrécia padece o último suplício. Se a impudicícia não reside na fronta sofrida, é justo seja a castidade punida. É para vós que apelo, juízes e leis de Roma. Seja qual for o crime, deixais morrer impunemente o culpado, se não o condenam. Seja este crime entregue ao julgamento de vosso tribunal, determinada mulher recebe a morte, mas a mulher não foi condenada e trata-se de mulher casta, inocente, tudo isso está mais do que provado. Que castigo vossa severa justiça não reserva ao assassino? Mas o assassino é Lucrécia, tão elogiada a Lucrécia. Foi ela quem derramou o sangue da casta infortunada a Lucrécia. Agora, dai-a sentença. Não podeis fazê-lo. Sua ausência subtraiu a vosso julgamento. Então, por que os elogios prodigados à matadora da virtuosa mulher? Poderias defendê-la perante os juízes do inferno, tais como vossos poetas os representam? Não está Lucrécia no lugar para que dessem os infortunados que com as próprias mãos arrancaram de si vida inocente e por desamor a luz atiraram para longe a alma? Não deseja voltar à vida? O destino é inflexível e as águas paradas do pântano sinistro reteina para sempre. Talvez não se encontre lá, pois, matando-se, não cedeu ao desespero do pudor, mas à secreta censura da consciência. Com efeito, quem sabe se, vítima de violência irresistível, todavia acabou consentindo-no prazer e depois, atormentada pelo remorso, quis espiar com o próprio sangue a falta cometida. Contudo, não devia matar-se, se lhe era possível sacrificar a falsos deuses por sincero arrependimento. Mas se não é assim, se não é verdade que de ambos apenas um praticou adultério, se ambos são culpados, um de violência declarada, o outro de consentimento secreto, não foi nenhuma julgada. se casta, porque é morte. Basta-nos, entretanto, o célebre exemplo da referida mulher para refutar os homens que, alheios a todo sentimento de santidade, nos insultam às irmãs ultrajadas no cativeiro, basta-nos haverem sido louvadas assim, eram dois, mas apenas um praticou adultério. Jamais quiseram acreditar, com efeito, que a sentimento criminoso haja manchado a virtude de Lucrécia. Se, por conseguinte, matou-se, vítima e não cúmplice do adultério, já não se trata de amor à castidade, mas de fraqueza da vergonha. Pejou-se do crime cometido em si, não consigo. A nobre e romana, por demais desejosa de louvor, receia que o fato de sobreviver a exponha a suspeita, e a resignação incrimine de cúmplice. Apresenta, pois, a morte como testemunha de sua alma, que não pode desvelar aos olhos dos homens. Na cruel provação as mulheres cristãs não limitaram o exemplo, souberam viver. Não vingaram em si mesmas crime alheio, praticando outro crime, nem creram que deviam abandonar-se à vergonha homicida, por haverem sido presa de concupiscência adúltera. A glória da castidade, o testemunho de sua consciência patenteiam-se nelas, patenteiam-se aos olhos de Deus, nada mais as preocupa, pois nada mais podem fazer de legítimo. Fugirem, matando-se, à injúria das suspeitas humanas, não seria declinada a autoridade da lei divina. CAPÍTULO XX. Não existe autoridade alguma que, seja qual for o caso, conceda ao cristão o direito de matar-se voluntariamente. Não é sem motivo que em parte alguma, nos livros sagrados e canônicos, poder-se-i encontrar que, mesmo em relação à imortalidade, para prevenir ou conjurar algum mal, tenha Deus ordenado ou permitido que alguém se matasse. Proibição, isso sim, devemos ler na lei que nos diz, não matarás, sem acrescentar, o próximo, como acontece com a proibição de falso testemunho, não levantarás falso testemunho contra o próximo. Entretanto, o falso testemunho contra si mesmo deveremos acreditá-lo isento de crime, se o amor ao próximo está contido na regra do amor a si mesmo. Com efeito, está escrito, amarás o próximo como o ti mesmo. Se, por conseguinte, ninguém é menos culpado por falso testemunho contra si mesmo do que contra o irmão, embora a lei, por falar apenas do próximo, pareça não estender a proibição ao falso testemunho levantado a si mesmo, razão muito mais forte existe para pensar que ao homem não é permitido matar, pois a injunção absoluta não matarás não exceto a pessoa alguma, mesmo quem a recebe. Assim, vários procuram compreender no mandamento os próprios animais. E por que não as plantas e tudo quanto, preso à terra, através de raízes recebe alimento? Apesar de privados de sensibilidade, de tais seres não se diz que vivem. Então, é possível dizer-se que morrem e, se morrem por violência, são assassinados? Por isso, diz o Apóstolo, falando de sementes, nada do que semeais poderia viver, se antes não morresse. E lemos no Salmo, matou-lhes os vinhedos por meio do granizo. Quer dizer que a palavra da lei não matarás transforma em crime para nós o arrancarmos qualquer arbusto? E seremos insensatos ao extremo de perfilhar o erro de Manny. Se, por conseguinte, rejeitando os semelhantes devaneios, não aplicamos o preceito às plantas desprovidas de sensibilidade, nem aos animais faltos de inteligência, aos quais a carência da razão interdiz qualquer sociedade conosco, donde se segue que justo desígnio da providência pôs a vida e a morte deles à disposição de nossas necessidades. Mas, já não teremos de entender o senão do homem a palavra da lei, não matarás pessoa alguma nem mesmo a ti. Com efeito, quem se mata não é matador de homem. Capítulo, vigésimo primeiro. Homicídios não considerados criminosos. A mesma autoridade divina estabeleceu, porém, certas exceções à proibição de matar alguém. Algumas vezes, seja como lei geral, seja por ordem temporária e particular, Deus ordena o homicídio. Ora, não é moralmente homicida quem deve à autoridade o encargo de matar, pois não passa de instrumento, como a espada com que fere. Desse modo, não infringiu o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra ou, no exercício do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão mais justa, puniu de morte criminosos, assim também não acusam Abrão de crueldade, mas gabam-lhe a piedade, quando, assassino por obediência, quer matar o filho. E é a razão para perguntar se é de reconhecer-se ordem divina na morte da filha de Jefté, ao correr ao encontro do pai, que fizera voto de imolar a Deus o primeiro ser com que deparasse ao retornar do combate da vitória. Se perdoam a sanção ao haver-se sepultado com os inimigos sob as ruínas do templo de Dagon, é que obedecia à ordem interior do espírito que por seu intermédio fazia milagres. Exceto as referidas exceções, em que o homicídio é ordenado por lei geral e justa ou por ordem expressa de Deus, fonte de toda justiça, quem mata o irmão ou a si mesmo é réu do crime de homicídio. CAPÍTULO, 22. A MORTE VOLUNTÁRIA JAMAIS PODE ATRIBUIR-SE À GRANDEZA DE ÁNIMO. De todos quantos o perpetraram contra si podemos admirar a grandeza de ânimo, não, porém, louvar a sabedoria. Mais diligentemente consultada, a razão mal permite chamar grandeza de ânimo o desespero incapaz de suportar as aflições ou os pecados alheios. É antes fraqueza de alma a incapacidade de sofrer a dura servidão do corpo ou o desvario da opinião. Não é mais nobre suportar que fugir às misérias da vida e desprezar, à luz de consciência pura, às trevas de erro que envolvem de ordinário o julgamento humano e em especial o do vulgo. Se, todavia, é impossível não reconhecer certo heroísmo no suicida, devemos admirar o que pré-de-se da vida. Quando que deus, deus ou derrotar a perfeição, é reclamar-se da futebol no intente de século e literalmente de um ponto de todas as aflições, mais reconhecer o que está na vida em si. de ânimo. Contudo, no testemunho do próprio Platão, a quem acabava de ler, trata-se de ação mais grande que boa. Platão haveria sido o primeiro a praticá-la, tê-la aí aprescrito, se a mesma intuição que lhe revelou a imortalidade da alma não o houvesse feito compreender que o suicídio não deve ser evitado apenas, mas também proibido. Muitos, dizem por aí, mataram-se para não queirem poder de inimigos. Ora, não estamos procurando saber o que se fez, mas o que devia ter sido feito, pois a reta razão é preferível aos exemplos e a exemplos, concordes com ela, mais dignos de imitação quanto de mais sublime e piedade vem. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos dispuseram assim de si mesmos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que os aconselha a, em caso de perseguição, fugirem de cidade para cidade, não podia também recomenda-lhes que por meio de morte violenta escapassem aos perseguidores. Se saírem assim da vida jamais ordenou, nem aconselhou os seus, que esperam, no dia em que migrarem, as eternas moradas pelo Senhor prometidas e preparadas, é evidente, sejam quais forem os exemplos opostos pelos gentios, ignorantes de Deus, que nada igual é permitido aos adoradores do único e verdadeiro Deus. Capítulo 23 – Espécie a que pertence o exemplo de Catão, que, não podendo suportar a vitória de César, se matou César? Todavia, depois de Lucrécia, de quem já falei suficientemente o que sinto, não lhes é fácil invocar outra autoridade senão a do famoso Catão, que se mata em Utica. Não que o exemplo dele seja o único, mas acontece que o renome de seus conhecimentos e honestidade parece abunar a opinião de que a gente pode e ainda pode imitá-lo. Que direi, pois, em particular, da ação de tal homem, senão que os amigos, não menos esclarecidos, porém mais avisados, pensavam, dissuadindo de semelhante resolução, que, ao invés de coragem, indica a pusilanimidade e nela não se descobre princípio de honra em guarda contra a vergonha, mas fraqueza e incapaz de suportar a adversidade. Catão mesmo, em conselhos ao filho, revela igual sentimento. Com efeito, se é vergonhoso viver sob a vitória de César, porque aconselha semelhante vergonha ao filho, ordenando-lhe tudo esperar da clemência do vencedor. Se torquato é louvado porque enviou ao suplício o filho vencedor, mas vencedor contra as ordens paternas, porque motiva o Catão, vencido, poupa o filho, também vencido, e não se poupa. E mais vergonhoso, então, ser vencedor, apesar da proibição, que sofrer o vencedor, apesar da vergonha. De modo algum. Catão não acha vergonhoso viver sob o império de César, caso contrário, de tão infame ao gládio paterno libertaria o filho. Mas tanto gosta do filho, para quem espera e quer a clemência de César, quanto inveja a César disse o César mesmo, a glória de perdoá-lo ou, para falar mais moderadamente, sente vergonha do perdão. Capítulo 24. Na virtude em que Régulo se avantajou a Catão, os homens de Cristo são muito mais eminentes. Nossos adversários não nos permitem preferir a Catão o santo homem Jó, que prefere sofrer na carne os mais cruéis tormentos e desafiar todos os males, matando-se, nem os demais santos que a Escritura, livro tão sublime de autoridade e tão digno de fé, nos representa mais resignados a suportar os grilhões e o domínio dos inimigos que a livrar-se deles voluntariamente. Pois bem, de livros profanos em punho, a Marco Catão ousemos preferir Marco Régulo. Catão jamais vencer a César e acha indigno submeter-se a César vencedor, para não curvar-se diante dele, resolve matar-se. Régulo, já vencedor dos cartagineses, comandante dos exércitos romanos para a glória de Roma, vencedor de inimigos e não de compatriotas. Régulo alcançar a vitória dessas que fazem o estrangeiro, não a pátria, derramar lágrimas. Vencido mais tarde, prefere pesada escravidão ao suicídio libertador. Sob o jugo de Cartago não lhe mingam a resignação, nem o inviolável amor a Roma. Deixa aos inimigos o corpo vencido, reserva para os romanos o invencível ânimo. Se não renuncia à vida, não é de modo algum por ter-lhe apego. Provo quando, fiel ao juramento, imprimido, sai sem hesitar do Senado e retorna para os inimigos, mais mortalmente feridos por sua palavra que por sua espada. Resolvido a esgotar todos os requintes de crueldade engenhosa em suplícios e não a fugir-lhes pela morte, o generoso desprezador da vida sem dúvida considerava grande crime o tentado do homem contra si mesmo. Entre os maiores, entre os mais virtuosos dos concidadãos poderiam os romanos citar alguém melhor? Incorruptível na prosperidade, tal vitória deixa o pobre, invencível na adversidade, tais suplícios não lhe retardam a intrépida volta. Assim, esses ilustres e magnânimos defensores da pátria terrestre, adoradores, mas adoradores em verdade, de deuses de mentira, cujo nome não juram em vão, apesar das usanças e do direito de guerra permitirem matar o inimigo vencido, não querem, vencidos pelo inimigo, matar-se preferem as humilhações do cativeiro à morte, que abordariam sem temor. Não é, por conseguinte, grande dever do cristão, servidor do verdadeiro Deus e suspiroso pela celeste pátria, abster-se de tal crime, quando, seja como provação, seja como castigo, a providência o entrega por algum tempo ao poder dos inimigos? Ignora que nessa humilhação jamais o abandone o Senhor, que veio, tão humilde, de tão alto. Depois, não está isento da disciplina bárbara, do direito selvagem desejoso do sangue do vencido? Capítulo 25. Pecado algum deve ser evitado por outro Por conseguinte, que erro pernicioso é esse? Para espiar ou prevenir crime alheio, de que é ou deve ser vítima, determinado homem mata-se, quando, por temer ou para vingar semelhante o traje, não se atreveria a sacrificar o próprio inimigo. Mas é de temer, dizem, que, ganho pela volúpia brutal que o domina, o corpo leve o espírito a consentir no pecado. Não é, portanto, para evitar pecado alheio, mas o próprio, que deve matar-se. Não, é impossível que em vergonhosos movimentos da carne, excitados por brutalidade alheia, jamais consinta um coração escravo de Deus e de sua sabedoria e não dos instintos carnais. Se é odioso e inifando o crime do homem que, matando-se, mata alguém, como a verdade exclama, quem seria insensato ao extremo de dizer, pequemos agora, de medo de pecarmos depois? Cometamos homicídio, para não caímos em adultério. Que? Se a iniquidade de tal maneira domina que já não ficamos reduzidos a escolher entre a inocência e o crime, mas apenas entre crimes, a certeza de homicídio atual não é preferível em certeza de adultério vindouro, a pecado que desafia o arrependimento não é preferível que a penitência pode curar? Dirijo essas palavras aos fiéis que, no receio de sucumbir à própria fraqueza, sucumbindo à brutalidade alheia, julgam que devem entregar-se à violência assassina de si mesmos. Longe, entretanto, de alma cristã, que tem a confiança, a força e a esperança postas em Deus, longe dela a sombra sequer de impuro consentimento à volúpia dos sentidos. Com efeito, se a rebelde concupiscência, que nos habita os membros de morte, como que por lei própria se move contra a lei do espírito, não deixa de ter culpa na recusa da vontade, como não tem culpa no sono. CAPÍTULO 26 Por que motivo devemos crer hajam os santos feito coisas que sabemos ilícitas? Mas, no tempo da perseguição, dizem, santas mulheres, a fim de escaparem à desonra, no rio em que pereceram procuraram seu raptor e assassino, todavia, a Igreja católica celebra-lhes com devoção à solenidade do martírio. Abstenho-me de todo julgamento. A autoridade divina, por certas comunicações dignas de fé, inspirou a Igreja honrar-lhes a memória assim. Ignoro, talvez tenha sido assim. Que dizer, com efeito, se não cederam à sedução humana, mas à ordem de Deus, à obediência, não ao erro, como sanção, de quem não podemos pensar de modo diferente. Ora, quando Deus ordene intima claramente Sua vontade, quem se atreve a insurgir-se contra a obediência? Quem ousa acusar a piedosa submissão? Quer dizer que podemos pensar, sem crime, em sacrificar nosso filho a Deus, porque Abraão o fez santamente. O soldado que mata por obediência à autoridade legítima não é considerado homicida por nenhuma lei civil. Que digo? Se não mata, é culpado de traição e revolta, se age por conta própria, deve responder pelo sangue que derramou, punido pelo mesmo ato, que pratica sem ordem ou não pratica, apesar da ordem. Se assim acontece quando algum chefe ordena, que dizer quando o Criador manda? Mate-se, pois, o fiel que, sabedor da proibição de matar-se, se mata por obediência àquele cuja ordem não é permitido menosprezar. Baste-lhe assegurar-se de que a evidência da vontade divina não lhe permite dúvida alguma. Quando é nós, o ouvido é nosso único guia na direção da consciência, não nos propomos julgar coisas ocultas. Ninguém sabe o que se passa no homem, senão o espírito do homem que há nele. Este, porém, é nosso pensamento, nossa convicção, nossa doutrina. Ninguém deve matar-se, nem para fugir das aflições temporais, para não cair nos abismos eternos, nem por causa dos pecados alheios, porquanto a fuga crime alheio que nos deixa puros vai arrastar-nos a crime pessoal, nem por causa de pecados antigos, pois a penitência, ao contrário, tem necessidade da vida para curá-los, nem pelo desejo de vida melhor, cuja esperança está depois do falecimento, porque o porto de vida melhor no além túmulo não se abre para os suicidas. CAPÍTULO 27 DEVE ALGUÉM, PARA ESQUIVAR-SE DE PECADO, QUERER MORTE VOLUNTÁRIA? Finalmente, derradeiro argumento em que já tocamos, há quem julgue útil matar-se, de medo do que o atrativo do prazer ou o excesso da dor o precipite no pecado. Se fosse possível admitir semelhante argumento, seríamos sucessivamente levados a aconselhar de preferência o assassinato de si mesmo no momento em que, purificado pela santa água do sacramento regenerador, o homem acaba de receber a remissão de todos os pecados, com efeito, quando o passado é abolido, esse é o momento de conjurar as iniquidades futuras. Se a morte voluntária é recurso permitido, por que adiá-la? Porque se prende à vida o fiel saído do batismo? Porque vai continuar oferecendo a todos os perigos do mundo a fronte novamente limpa? Para ele é fácil fugir-lhes pela morte. Não está escrito, quem gosta do perigo nele cairá. Por que, pois, gostar tanto de tamanhos perigos? Por que não evitá-los, se a gente não gosta deles? Por que continuar nesta vida, se é permitido abandoná-la? Estaria nossa alma tão cheia das trevas de nossos crimes e, em sua baixeza, de tal modo desviada da face da verdade, que reconheça como obrigação morrer, para que a tirania de alguém não a leve à prática de crime, e como obrigação viver, para suportar o mundo, sempre repleto de tentações que tememos sob um Senhor apenas e de infinidade d'outras, inevitáveis companheiras de nossa peregrinação. Porque, por conseguinte, perder tempo em exortações aos batizados, e inspirar-lhes amor à pureza virginal, à continência na viúvesa ou à fidelidade ao leito conjugal, quando se insinua caminho mais curto, mais seguro, ao abrigo do pecado, à morte, em que toda a nossa eloquência deve interessar o zelo dos recém-nascidos da graça, para enviá-los ao Senhor, mais puros e mais sãos. Mas, não, acreditar possível fazê-lo e aconselhá-lo não é escárnio apenas, mas também loucura. E com que desplante dizer a qualquer homem? Morre, porque, escravo de bárbaro impudico e brutal, corres o perigo de acrescentar a faltas veniais ofensa capital? Se é impossível dizer sem abominação, morre, aproveita a recente absolvição, para evitares terríveis recaídas, vivendo neste mundo, que não passa de volúpia às impuras, crueldades inauditas, erros, terrores, sedução, furor e ameaça eterna. Sim, é crime falar desse modo, portanto, matar-se é crime. Se houve alguma vez razão legítima para a morte voluntária. Mas nem mesmo nesse caso há, logo, não há nunca. Assim, ó santas filhas de Cristo, não vos seja penosa a vida, se os inimigos fizeram de vosso pudor motivo descárnio. Tendes grande e verdadeira consolação, caso vossa consciência vos dê sincero testemunho de não ter desconsentido no pecado que se permitiu contra vós. CAPÍTULO, 28º. Por que juízo de Deus se permitiu que a libido do inimigo se cevasse no corpo dos castos? Mas, perguntareis, por que se permitiu? Abismo da Providência, que criou e governa o mundo. Seus julgamentos são incompreensíveis e seus caminhos, impenetráveis. Entrementes, interrogai com sinceridade vossas almas. Não vos inflaram orgulhos dons de pureza, continência e castidade? Vossa complacência com os louvores humanos não teria invejado em vossas irmãs iguais virtudes? Não acuso, em absoluto, ignoro, não ouço que, interrogado, o coração vos responde, se vos disser assim, não vos admireis de ter desperdido o que vos tornava tão ansiosas de agradar aos homens e conservado o que lhes escapa aos olhos. Se não sois cúmplices no pecado, é que divino socorro se junta à graça divina para guardar-vos de perdê-la, mas o opróbrio humano sucede à glória humana para evitar que gosteis dela. Que ambos vos consolem, almas débeis, de um lado, é provação que justifica, do outro, castigo que ensina. Quanto àquelas cuja consciência assegura jamais haverem cedido ao orgulho da virgindade ou da continência, inclinadas de coração à humildade completa, que gozam com temor dom de Deus e, indiferentes aos louvores humanos, de ordinário mais vivos quanto menos comum à virtude que os merece, longe de invejar a pessoa alguma posse de igual tesouro de inocência e castidade, preferiram a proeminência na solidão das santas almas confundir-se com elas. Se algumas sofreram a brutalidade bárbara, não acusem Deus, que o permitiu, nem lhe ponham em dúvida a providência, que permite o que ninguém comete impunemente, pois o Senhor com frequência relaxa, nesta vida, as correntes das paixões nocivas, reservando-as para a justiça final. Essas mesmas mulheres, vítimas da violência inimiga, embora a consciência não lhes censure o orgulho da virtude, talvez alimentassem qualquer secreta fraqueza, capaz de degenerar em soberba da altivez, se no desastre público semelhante humilhação lhes fosse poupada. Alguns são roubados pela morte, de medo que a corrupção lhes seduz a vontade, algo lhes roubam, violentando-as, de medo que a prosperidade lhes altera a modéstia. Assim, nem as mulheres demasiado orgulhosas da integridade da própria honra, nem as irmãs que o infortúnio preservou de semelhante orgulho perderam a castidade, mas foram persuadidas a humildade. Por um lado, cura, pelo outro, prevenção. Não esqueçamos, afinal, haverem muitas podido considerar a continência como dom corporal desses que duram enquanto o corpo se conserva puro de toda mancha estranha, não como bem cuja perda se torna impossível, sem consentimento interior. Talvez devam ser libertadas de tamanho erro. Quando pensam, com efeito, na sinceridade de coração com que serviam a Deus, inquebrantável fé guardas de acreditar em posse e lhe abandonar quem o serve e invoca sim, sabem quanto lhe agrada a castidade e concluem, com evidente certeza, que jamais permitiria a adviência santa semelhante infortúnio, se a santidade que lhes deu e nelas ama pudesse perder-se assim. Capítulo, vigésimo nono. Que deve responder aos infiéis a família de Cristo, quando lhe lançam em rosto não a vê-la Cristo livrado do furor dos inimigos? Toda a família do soberano e verdadeiro Deus tem, pois, consolo, consolo não enganoso, não fundado na esperança de coisas efêmeras. Tem motivo para desgostar-se da própria vida temporal, desta vida, não viciado da eternidade, em que usa os bens terrestres, porém, como estrangeira, sem deixar o coração deter-se neles, em que nos malhas apenas vê corretivo ou provação. Aos que lhe insultam o sofrimento, gritando-lhe nos dias de provação, onde está teu Deus? Perguntem por seu turno, onde estão teus Deuses? Quando sofrem como a família? Entretanto, para conjurar semelhantes males é que servem ou pretendem que a gente deva servir os Deuses. Quanto à família, eis a resposta, meu Deus está presente em toda parte, tudo inteiro em toda parte. Ele, cuja presença é secreta e cuja ausência independe de movimento, não conhece limite. Quando me aguilhoa com o ferrão da adversidade, é que me põe a virtude à prova ou me castiga as ofensas e, porque sofro piedosamente esses males temporais, me destina a recompensa eterna. Mas vós, quem sois para vos falarem mesmo que seja de vossos Deuses, para vos falarem de meu Deus, Deus terrível e superior a todos os demais, por serem demônios todos os Deuses dos gentios e Senhor quem fez os Céus. CAPÍTULO, 30 – INCONFESSÁVEL PROSPERIDADE QUE DESEJA GOZAR QUEM SE QUEIXA DOS TEMPOS CRISTÃOS Se estivesse vivo o ilustre Cipião Násica, vosso pontífice outrora, que, em pleno terror da guerra púnica, o Senado, em busca do cidadão mais virtuoso, escolheu por unanimidade para ir receber a Deus a frija, se estivesse vivo esse grande homem, cujo rosto quem sabe não vos atreveríeis a fitar, se estivesse vivo, serei o primeiro a reprimir-vos em impudência. Então, por que em vossa desgraça vos queixais do advento do Cristo? Não é, com efeito, por desejais gozar-se em incômodo vossos vícios e, livres de toda geena importuna, mergulhar à vontade na corrupção? Paz, abundância, os bens que avidamente desejais, não é para usá-los honestamente, quer dizer, com moderação, piedade, temperança? Qual nada? Variedade inesgotável de prazeres, louca prodigalidade, enfim, prosperidade fecunda em ruína moral, bem mais terrível que o gladio inimigo, eis o que buscais. Previa o Cipião, Cipião, vosso sumo pontífice e o mais virtuoso dos romanos, de acordo com o julgamento do Senado, quando se opunha à destruição de Cartago, então rival do Império, contra o parecer de Catão, impaciente de vê-la destruída. Não é que o destino engendra a lamentável série de calamidades. O jugo da concórdia quebra se voa em pedaços, depois, sanguinolentas sedições e, por encadeamento de causas funestas, as guerras civis, desastres espantosos, o sangue corre em torrentes, sede cruel de proscrições e rapinas aviva-se. Os romanos, que, quando virtuosos, nada receavam senão dos inimigos, agora, decaídos dos costumes hereditários, tudo têm a sofrer dos concidadãos. E o apetite ao domínio, de todas as paixões do gênero humano a que mais embriaga qualquer alma romana, depois de vencer alguns dos mais poderosos, encontra cabrunhados e abatidos os restantes e oprime-os como o jugo da escravidão. Capítulo, trigésimo primeiro. Gradação de vícios com que foi crescendo nos romanos a paixão de reinar. Infalível paixão, acaso podia esta repousar nesses corações soberbos, antes de chegar, através de honrarias contínuas, ao poder real. E teria sido possível a continuidade de honrarias, se deixasse de prevalecer a ambição? Ora, a ambição apenas podia prevalecer em povo corrompido pela avareza e pela libertinagem, filhas da prosperidade de que a prudência dinásica pretendia salvar Roma, conservando-lhe a temível e poderosa rival. Queria que o medo reprimisse a libido, o mesmo freio contivesse a luxúria e o freio da luxúria fosse o da avareza, enfim, que a repressão do vício deixasse florir e desenvolver-se a virtude necessária à república e à liberdade necessária à virtude. É ainda o previdente amor à pátria que inspira o soberano pontífice, unanimemente reconhecido pelo Senado do tempo como o homem mais virtuoso, quando dissuade os colegas do corruptor projeto de construir-se anfiteatro em Roma e os persuade, com enérgica eloquência, a impedirem, cúmplices da licenciosidade estrangeira, que é volúpia grega assim insinua nos antigos costumes, para desfibrar e corromper a austera virilidade da virtude romana. O predomínio e as palavras de Cipião Nazica despertam a solicitude do Senado, que no mesmo instante proíbe até mesmo o uso de cadeiras de que os cidadãos começavam a utilizar-se para assistir aos jogos cênicos. Com que zelo o grande homem teria abolido tais jogos, se ousasse em surgir-se contra a autoridade daqueles que acreditava serem deuses e não sabia serem demônios? Talvez soubesse, mas a desprezá-los julgasse preferível aplacá-los, pois ainda não fora reveladas nações a celeste doutrina que eleva ao Céu, até mesmo acima dos Céus, o coração humano purificado pela fé, lhe transforma o amor em humilde piedade e o liberta da soberba a tirania dos espíritos de malícia. CAPÍTULO 32 – INSTITUIÇÃO DOS JOGOS CÊNICOS Ficai sabendo, vós que o ignorais, vós que fingis ignorarei, livres de semelhantes tiranos, murmurais de vosso libertador, ficai sabendo que os jogos cênicos, espetáculos de infâmia, libertinagem de vaidades, não foram instituídos em Roma pelos vícios dos homens, mas por ordem de vossos deuses. Não valeria mais decretar honras divinas a sepião que tributá-las a deuses assim? Tinham o mesmo valor do pontífice? Escutai, se a razão, de há muito embriagada pelas beberagens do erro, ainda vos permite alguns instantes de lucidez, escutai, é para aplacar a peste, assassina dos corpos, que vossos deuses reclamam os jogos cênicos, para conjurar a peste moral e que vosso pontífice se oponha à construção de teatro. Se ainda vos resta algum vislumbre de inteligência para preferir a alma ao corpo, escolhei vós as divindades. Retirou-se dos corpos o contágio, porque o contágio mais sutil das representações teatrais se insinuam nos espíritos guerreiros até então exclusivamente acostumados à rudeza dos jogos do circo. Não, mas a malícia dos espíritos infernais, prevendo que dos dois contágios um devia acabar em breve, aproveitou-se com medonha a alegria da ocasião, para dar assalto mais perigoso não à vida, mas aos costumes. Que espessas trevas de cegueira! Que horrenda corrupção! Acreditará a posteridade que, livres do desastre de Roma, essas almas doentes, apenas refugiadas em Cartago, vão todos os dias ao teatro, explodir, cada qual mais, em frenético entusiasmo por estriões. Capítulo, trigésimo terceiro. Vícios dos Romanos que a destruição da Pátria não emendou. Ó espíritos em delírio, que prodígio de erro é esse? Diga o mal. Que prodígio de loucura é esse? Todos os povos orientais choram a perda de Roma. Nas maiores cidades dos mais remotos rinconhos da terra, há profunda consternação, luto público. E vós? Correis aos teatros, entrais, enchendo-os por completo, e vossa loucura mentaliza a malignidade da influência. Essa peste, esse label das almas, essa total subversão de probidade e honra é que Cipião vos receava, quando se opunha aos teatros, quando previa a facilidade que a boa sorte encontraria para corromper-vos e perder-vos, quando não queria libertar-vos do medo a Cartago, pois não acreditava na aventura de cidade em que as muralhas estão de pé e os costumes meis em ruínas. Mas os espíritos de perversidade tiveram mais ascendência sobre vós, para seduzir-vos, que os homens previdentes, para salvar-vos. Desse modo, não deixais que vos imputem o mal que fazeis e atribuís ao cristianismo o mal que padeceis, pois na segurança não vedes a paz da república, mas a impunidade da desordem, a prosperidade depravou-vos e a diversidade encontra-vos incorrigíveis. Queria o grande Cipião que o temor ao inimigo vos preservasse do desfalecimento no vício, entretanto, apesar de oprimidos pelo inimigo, nem mesmo vos insurgistes contra o vício. Tornados os mais miseráveis, sem deixardes de ser os mais perversos dos homens, perdeis o fruto da má sorte. Mas viveis por mercê de Deus, cuja clemência vos convida a vos corrigirdes pela penitência, de Deus, que já permitiu a vossa ingratidão escapar, sob o nome dos servidores seus, nos monumentos de seus mártires, a sanha de vossos inimigos. CAPÍTULO, 34. A CLEMÊNCIA DE DEUS AMENIZOU A DESTRUIÇÃO DA URB Rômulo e Remo, disse, instituíram abrigo que garantia impunidade a quem quer que nele procurasse refúgio. Queriam povoar a cidade recém-criada. Maravilhoso o precedente da clemência não há muito proclamada em honra do Cristo. Reproduzem os destruidores de Rômulo do antigo edito de seus fundadores. Mas é de causar assombro tenham estes ordenado, para aumentar o número de cidadãos, o que é que eles ordenaram para salvar a multidão de seus inimigos? Responda assim aos adversários, responda mais eloquente ou mais adequadamente, se possível, à família resgatada de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, e sua cidade peregrina cá na terra. CAPÍTULO, 35. Filhos da Igreja que há encobertos entre os ímpios. FALSOS CRISTÃOS EXISTENTES VÁRIOS NA IGREJA. Lembre-se, todavia, de que seus próprios inimigos em suas fileiras têm latentes vários de seus futuros concidadãos, para não julgar estéreo, quanto a eles, a paciência que os suporta como inimigos, à espera da ventura de recebê-los como confessores. Lembre-se, também, de que, enquanto neste mundo peregrina, vários que lhe estão unidos pela comunhão dos sacramentos não estarão associados à sua glória na eterna felicidade dos santos. Conhecidos ou desconhecidos, tais homens, marcados pelo Celo Divino, não receiam reunir-se aos inimigos de Deus para murmurar contra Ele e ora lotam os teatros em companhia deles, ora às igrejas conosco. Não é, pois, caso de desesperar do retorno de vários deles, se entre nossos mais declarados inimigos se encontram latentes predestinados amigos, embora sejam os primeiros a ignorá-lo. Com efeito, ambas as cidades enlaçam-se e confundem-se no século até que o juízo final as separe. A respeito da origem, progresso e do fim que as aguarda é que quero desenvolver meus pensamentos, com a divina assistência e para a glória da Cidade de Deus, que o cotejo de tantos contrastes há de tornar mais resplandecente. CAPÍTULO, 36º. DE QUE SE FALARÁ NO DISCURSO SUBSEQUENTE? Mas ainda me resta dizer algumas palavras contra aqueles que atribuem à nossa religião os infortunios de Roma, porque proíbe-se ofereçam sacrifícios às suas divindades. Lembremos, por conseguinte, segundo a extensão de nossas lembranças ou a necessidade do tema que nos propusemos, todos os desastres que, antes da proscrição de tais sacrifícios, a cabra unharam Roma ou as províncias dependentes de seu império, desastres que sem dúvida nos atribuiriam, se nessas oportunidades nossa religião lhes tivesse feito brilhar aos olhos sua luz e lhes houvesse proibido as sacrílegas cerimônias. Mostremos a que virtude e com que propósito Deus se dignou prestar assistência, para engrandecimento do império, mas o verdadeiro Deus, que tem na mão todos os impérios, e não as pretensas divindades, cuja sedução e prestígio foram, ao contrário, tão funestos. É preciso, enfim, insurgir-nos contra os que, refutados e convencidos pelos mais evidentes testemunhos, obstinam-se em sustentar a necessidade de servir os Deuses no interesse e não da vida presente, mas da vida que o sucede à morte. Questão laboriosa, se não me engano, controvérsia das mais elevadas, em que entramos em luta contra os filósofos, os mais célebres filósofos, de posse da glória mais legítima, de acordo conosco sobre a imortalidade da alma, sobre o único e verdadeiro Deus criador do mundo e sobre sua providência que lhe governa a obra. Mas como, por outro lado, professam sentimentos contrários aos nossos, é necessário combatê-los, trata-se de obrigação a que não poderíamos fugir, depois de havermos refutado todas as objeções da impriedade, de acordo com as forças que Deus conceder-nos, poderemos consolidar a Cidade Santa, a verdadeira piedade e o culto a Deus, em que apenas a beatitude eterna nos é prometida em verdade. Aqui pomos fim a este livro, para introduzir por novo começo a sequência dessas considerações. Não temhmm. Tchau. E aí E aí Obrigado.